Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Teixeira. Eu sou graduanda em Biotecnologia pela Universidade de Brasília. Sou orientada pelo doutor Luciano Paulino e auxiliada pela Cíntia Caetano Bonato na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O meu projeto é intitulado Síntese Verde e Avaliação da Atividade Antibacteriana Invitro de Nanopartículas de Prata. Como sabemos, as rotas de síntese verde de nanopartículas de prata obtiveram grande relevância em meio às rotas de síntese química, já que essas rotas de síntese verde são ecoamigáveis, mas econômicas e não utilizam reagentes tóxicos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é produzir nanopartículas de prata o síntese verde a partir de extratos aquosos de plântulas de arroz, feijão calpico, curbitáceas e cebola que estão disponíveis nos bancos ativos de germoplasma da Embrapa. Além de realizar ensaios de atividade antibacteriana contra esterichicoli e estafilococcus aureus. Como metodologia para a síntese verde de nanopartículas de prata, nós produzimos um extrato a 100mg por ml a partir das plântulas dos vegetais citados e adicionamos uma solução de nitrato de prata a 2mM para a obtenção de duas suspensões diferentes de nanopartículas de prata. Uma é uma concentração de 10mg por ml e a outra é uma concentração de 1mg por ml. Para caracterização, nós utilizamos o espalhamento de luz dinâmico para determinar o diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidespersividade das amostras e utilizamos também o potencial zeta. Para testar o potencial antibacteriano das nanopartículas de prata, nós realizamos o ensaio de concentração inibitória mínima utilizando esterichicoli e estafilococcus aureus. Nós realizamos esse ensaio em microplacas de 96 poços testando 6 diferentes concentrações de nanopartículas de prata. 256, 128, 64, 32, 16 e 8 micromolar. Então, como resultados, no geral, as amostras apresentaram nanopartículas com alta poliesperspiedade e nanostruturas entre 220 e 1.500 nanômetros em volume, além de um potencial zeta em torno de menos 30 milivoltos, o que indica que as amostras apresentaram de boa a moderada estabilidade. Como podemos observar, nós obtivemos duas concentrações diferentes de nanopartículas. A mais escura é a mais concentrada, de 10 miligramas por ml, e a mais clara é a menos concentrada, de 1 miligrama por ml. Neste caso, estas nanopartículas de prata foram obtidas a partir de extrato de cucurbitáceo. Aqui nos ensaios antibacterianos, nós testamos concentração inibitória mínima, aqui realizada na foto A, e na foto B, com a xerixia coli. Na foto A, nós utilizamos as nanopartículas produzidas a partir dos extratos de feijão e arroz. E na foto B, nós fizemos o controle de nitrato de prata. Na imagem C, nós utilizamos as mesmas nanopartículas, mas utilizando o estaflococcus aureus. E na imagem D, fizemos o controle de nitrato de prata com o estaflococcus aureus. Podemos observar que não houve crescimento bacteriano visível nas duas primeiras concentrações que foram testadas, que foram as duas maiores concentrações, que foram de 256 e 128 micromolar. Dessa forma, é possível confirmar a formação de nanopartículas de prata ou síntese verde com notável atividade antibacteriana que podem ser utilizadas em inúmeras aplicações visando o controle de bactérias. Muito obrigada pela atenção de todos. e até a próxima. Obrigado.